Olá pessoal, bem-vindos a mais um Diário de Gravidez aqui do canal, dessa vez é o Diário da 26ª semana. Então hoje, quando estou postando esse vídeo, estou completando 27 semanas de gravidez. Então vou falar da última semana que foi a 26ª, tudo o que aconteceu, naqueles tópicos fixos que a gente sempre conversa sobre. Se você ainda não assistiu nenhum Diário de Gravidez, vou deixar aqui embaixo o último que eu postei e tal, para vocês verem mais ou menos como que é, caso vocês queiram ver os outros também, né? Mas vamos lá, esse então, começando com o tamanho do bebê. De acordo com o aplicativo que eu acompanho, né, que dá mais ou menos certo, ele estaria com 1kg e 37cm. Eu acho que talvez ele esteja um pouquinho mais que 1kg, ou 1kg mesmo, mas 37cm não sei, porque ele sempre dá um pouquinho menor do que esses centímetros do aplicativo. Então talvez com uns 35, 34, não sei. Mas na sexta-feira que vem, né, nessa sexta no caso, no próximo Diário, então no Diário que vem, já vou saber o tamanho certinho, porque eu acho, né? Eu tenho uma ecocardio agora na sexta-feira, então se eles medirem o bebê também, se fizerem uma ecografia normal e medirem, aí eu já vou saber o tamanho certinho dele, mas daí eu falo para vocês. Barriga. Então a minha barriga, gente, está enorme. Eu entrei no sétimo mês, né, algumas listas dizem que só entra no sétimo mês com 28, 29, enfim. O aplicativo diz que eu já entrei no terceiro trimestre, né, no sétimo mês. Então, a minha barriga, gente, está... Está de frente agora. Assim, gente, está gigante. E o toalho está cada vez mais gigante. Quando ele se estica, então... Mas eu estou me sentindo enorme. Olha o meu umbigo. E o peso, né? Eu tinha falado para vocês semana passada que eu estava com o quê? 85,5? Eu não lembro exatamente. Eu sei que emagreci um pouco, se eu não me engano. Eu acho que eu tinha inchado, tanto que eu falei para vocês que eu engordei super em uma semana. Sei lá, se eu tinha inchado alguma coisa. Se era retenção de líquido, não sei. Mas agora estou com 75. Na verdade, 74,9, algo assim. Então, né, algo aconteceu nessa semana. Graças a Deus, eu não estava com tanta fome assim. Não sei se era refluxo, azia, não sei. Eu não estava com tanta fome. Mas... Podia continuar assim, né? Porque senão minha médica vai brigar de novo na próxima consulta. E estria só, que eu falei para vocês do último vídeo. Que começou no meu peito direito. Algumas estrias aqui embaixo. Mas de resto, não tive mais estrias. Vamos ver, né? Como estão me sentindo? Gente, nenhuma novidade nesse tópico. Sempre falo a mesma coisa, que estou chorando horrores. E continuo. Acho que tive duas crises de choro nesses últimos dias. Assim, na sexta-feira à noite, uma crise de choro muito grande. Por cansaço mesmo, assim. Que eu estou grávida e eu queria descansar. Agora no terceiro trimestre, meu sono voltou. O sono do primeiro trimestre voltou. E eu não posso descansar, porque eu tenho AB para fazer TCC. Eu faço faculdade, eu trabalho. Então, está bem corrido, assim. Eu não estou tendo tempo para descansar. E daí eu, sei lá, gente, fiquei mal. E estou sensível, gente. Chorando a tudo, assim. Tudo que acontece. Então, não sei quando que vai passar a sensibilidade. Mas irritação melhorou. Porque eu estava reclamando um tempo também. Semana passada já tinha melhorado. Essa semana acho que não me irritei com nada. E como passei a semana de dores, essas coisas. Gente, para dormir está horrível. Meu quadril dói muito na hora de dormir. Então, eu viro, me ajeito para um lado. Meu quadril começa a doer. Só que se eu viro para o outro lado, continua doendo. Daí, porque... Ai, gente, é difícil. Não tem posição. Eu coloco vários travesseiros. E meu quadril dói bastante. Para dormir está bem complicado, porque eu levanto bastante para ir no banheiro. O Heitor está chutando muito a minha bexiga. Agora, nesse momento, ele está chutando a minha bexiga. Ontem estava voltando da casa do Ricardo, né? Domingo. E... No meio da BR, ele começou... Eu não sei se ia chutar, porque como eu estava sentada, eu não conseguia sentir a chute. Mas a minha bexiga começou a doer muito, 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 muito. E eu pensei, não vou aguentar chegar em casa, porque eu fui no banheiro antes de sair de lá. E aí, cheguei. Fui no banheiro, mas... Enquanto eu ficava sentada na cama e tal, continuava aquela dor. Então, sei lá o que ele está fazendo com a minha bexiga, mas está doendo. E acho que de dor é isso, assim. A azia continua, principalmente quando eu mudo de posição durante a noite, e eu mudo bastante. A hora que eu me viro, dá aquela queimação. Então, enfim, estamos assim. Está complicado, mas tende a piorar, né? Desejo. Gente, não tenho mais desejos. Acabou os desejos, não tenho mais. Não tive vontade de nada específico, assim. Eu tenho vontade de comer doce agora, principalmente chocolate, que era uma coisa que eu sempre tive. Sempre fui meio viciada em chocolate. Mas no começo da gravidez eu não tinha. Tipo, eu tive meio que... Ok, chocolate não. Então... Mas só isso, assim. Nenhum desejo, assim, uma vontade louca. Exercícios. Então, eu estou fazendo exercícios. Eu não tenho certeza, semana passada eu fui duas ou três vezes para a academia. Mas eu fui. Estou me exercitando de verdade. Estou indo para a academia de verdade, não só para matar o tempo lá. Então, é isso. Exercícios estão dando certo. Eu também tenho a bola aqui de pilates aqui em casa, né? Que eu, de vez em quando, de noite, sento uns 5, 10 minutinhos. Fico nela para dar uma praticada também. Compras ou recebidas? Eu acho que eu não comprei nada. Mas eu ganhei bastante coisa semana passada. A minha prima teve um filho recentemente. Acho que ele tem uns... Ai, sete meses. Eu nunca sei, gente. Mas ela me deu bastante coisa dele que ele já não usa. RMP, né? Então, está até aqui. Vou dar uma mostrada para vocês agora. Por cima. Mas eu vou mostrar tudo. Todas as peças. No vlog que eu vou postar na quarta-feira. Então, se você está assistindo na segunda, no dia que eu postei. Daqui a dois dias eu vou postar um vlog com todas as peças mais detalhadas. Para não ficar muito longo aqui. Senão, vai ficar meio complicado. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Um pouco, assim, por cima do que chegou aí de novidades. Então, ó, gente. Esse montinho aqui é de roupa nova, de macacão RN. Que ele não tinha. Esse pacote aqui é quase tudo também que ela deu. Ela deu bastante meia e toquinha. Então, tem até uma toquinha que combina com este macacão. Ela deu vários bores de manga comprida branco. Tem um vermelho e branco aqui também. Mas ela deu vários brancos normalzinhos, assim. Que eu não tinha. Então, foi ótimo. Tem alguns de manga curta também. Daqueles kits da Carter, sabe? Que vem vários do mesmo estilinho. Então, tem vários aqui. Que mais? Que também foi ela que deu. Macacões P, gente. Esse menino tem um macacão P para cada dia. Da vida dele, que ele usa P. Porque ele já tinha ganhado bastante. E aí vieram os dela também. Então, tudo isso aqui é o que veio dela. Tem um conjuntinho de calça aí. E camisetinha. Camisetinha não, né? Moletãozinho. Calvin Klein. Ah, isso aqui é M. Isso aqui são roupas maiorzinhas. Mas esses aqui são macacões P que ela mandou. Então, tem vários. Tem isso aqui, gente. Que eu achei o máximo. É bem peludinho. Enfim. Tem vários macacões. Esse aqui que ele já tinha. Ele já tinha vários. Enfim. Ganhou bastante coisa. Que eu vou mostrar tudo, então, para vocês no vlog, tá? Não percam na quarta-feira. Já se inscreve aí no canal. Visão do pai. Então, o Ricardo não está aqui comigo. Eu estou gravando na segunda-feira mesmo, no dia que vocês estão vendo. Mas ele gravou para mim, na casa dele ontem, a visão dele, as coisas que aconteceram. Então, vamos ouvir o que ele tem a dizer dessa vez. Essa semana, eu tenho para sentir mais o Heitor mexendo na barriga. Ele já está bem grande. Dá para sentir bem quando ele se mexe, quando ele se estica, quando ele chuta. Não dá para ver. Eu, pelo menos, não consigo ver a sua superfície quando ele se mexe. Mas o Heitor consegue ver bem. Acho que não tiveram mais muitas novidades. Ele ganhou bastante roupa de uma prima da Victoria de Santa Catarina. Eu não vi as roupas, só algumas fotos que a Victoria mandou. Deixa eu ver o que mais. Ele se mantém com toda a bexiga dela. Bom, algo não tem a ver muito com a gravidez. Mas a gente começou a assistir Bebês em Foco. É uma série bem legal. Explica muitas coisas científicas relacionadas com os bebês. Tipo, composição do leite materno. Impactos hormonais no cérebro do pai. Enfim, tem muita coisa legal. É uma série que eu recomendo e espero continuar assistindo. E essa foi a minha grande contribuição para essa semana. Até mais. E outras novidades, então, como o Ricardo mesmo falou aí na visão do pai, né? Essa foi a semana que ele mais sentiu. Então, foi bem bonitinho. Porque várias vezes ele encostava a mão na barriga, ficava um tempo. Ele sentia bastante o Heitor, assim. Teve bastante interação entre os dois. Foi bem bonitinho. E acho que essa semana foi basicamente isso, assim. Nessa próxima semana agora, hoje, por exemplo, eu vou tomar a vacina da DTPA, que tem que tomar. Vou conversar com a doula, eu e ele vamos hoje à noite. Quarta, vamos conversar com outra doula. Eu vou, no caso que daí ele não vai poder, que é de tarde. E na sexta eu tenho o ecocardio. Então, na próxima semana vai acontecer bastante coisa, né? Nessa aqui vai vir, na vigésima sétima. Então, no próximo diário eu vou ter bastante novidades. Mas dessa eu acho que foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse diário de gravidez aí da vigésima sexta semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar todos os diários de gravidez. Pra você não perder mais nenhum. Curte o vídeo se você gostou pra me ajudar. E comenta que tipo de vídeo você quer ver aí em relação à gravidez e tal, maternidade, que eu gravo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.